Leve-me até a Agatha A Agatha que é a treta, hein, manos A Agatha que é a treta Eu sei mais ou menos como é que é o combate disso aqui, vamos ver se dá pra ter um sustain O negócio da Tôrismaga é paciência Dá paciência Eu vou... Ela vai falar duas horas Eu vou abrir o combo Arregaçar ela, é porque assim, tem uns bichos que curam ela Tem uns bichos que ficam dando daniário E ela fica teleportando e mandando umas bolas de De fuego Rodando aqui, que é praticamente hit kill Então Já posso começar? Hum, hum A aparência da Torre dos Magos é louca, velho Cara, não tem TANTO level assim, não Para de falar, desgraçada gorda Deixa eu te bater Posso? Can I start? Peraí, peraí, peraí O que? Tô entrando Tô entrando Vai Isso aqui me deixaram sangrando eternamente Ah, esqueci de botar o bagulho, velho Esqueci de botar o bagulho para curar ela, tá ligado Esses aí curam Esses curam Não cura pouco não, cura para caralho Ah, eu estou sem rotação nessa porra Agora tem o absorve dela Ah, esse que explode é chato Caralho, estou perdendo muito a vida do vento Eu não botei o bagulho para dar interrupt neles, mano Olha o que esses puto curaram Aí, botei o botão errado Ai, ai, ai Parece que eu to me mandando Olha lá, vem os Os corninhos curar ela Caralho, vai começar essas bolas de fogo Meu Deus do céu Ai, carai, carai, carai Ih, não vai dar não Não troca o bagulho de Hum, GG GG, guys Eu preciso botar um talento ali Para dar um interrupt nos caras que vão Eu entrei sem ele Aí eu to bem no cu Deixa eu só mudar o talento Eu tenho que botar O tufão Então, mano Eu vou matar os dados que dão dano Mas eu estava tentando focar os que curam ela, tá ligado? Vou tentar fazer mais uma vez aqui Enfim, dá para a gente fazer 80 vezes isso aqui De tanto Stileter que eu tenho De Eliezeres Fogo Ai, gastei o bagulho Errado Bosta Olha o dano que eu dou nela, mano Aí Explode para cá, viado Aí, deu interrumpir a janela Fudeu Burra Bom, já melhorou a situação aqui Melhorou a situação Já consegui fazer ela lá para cima Ótimo Estou preso Estou tomando dano Ah, esse é que explode Não, não, não Tá bom Olha o dano Cara, não sai dessa bosta Não proca nada Segura, segura, segura Ah, não dá, velho Mano, eu baixo mais da metade da vida dela E não vai, cara Mas agora eu joguei melhor Joguei bem melhor Falta-me ódio mesmo Tá level 15, cara Agora você tem que começar a continuar fazendo quest nos mapas Obrigado pelo follow aí, Léo Deu um subscribe lá no YouTube E o Caio deu um follow faz 15 horas Beleza O esquema agora é você continuar fazendo quest no mapa E apertar I no seu teclado E joinar DG Que aí você vai ficar de boa Vai fazendo as quests Pra você entender os esquemas E aí é sucesso demais Mano, agora foi muito quase Ah, eu não tô usando Eu tenho que usar isso aqui Isso aqui Vou pôr até aqui Pra eu lembrar Mano, se eu tiver pedra de Warlock Eu consigo entrar com a pedra de Warlock lá? Na torre dos magos? Consigo, né? Ah, não sei te falar Devo conseguir, sim Como você tá low level, mano Eu tô fazendo uma série lá no meu canal do YouTube Que eu tô upando um char low level Eu acabei de pegar level 16 com ele E o próximo O próximo etapa é justamente fazer isso que você precisa fazer Eu preciso Começar a joinar E continuar fazendo quest dos mapas Perto de Ogrimar lá E aí Se você estiver jogando com um amigo ainda Melhor Melhor que tá tendo, véi Leve-me até Agatha Caralho, me mandaram mensagem aqui Caralho, mano Eu tava dando pro seu canal E reparei que agora chegou a 4 mil inscritos Demorou Eu tinha te falado de abrir Se estaria com a 4 mil Demorou, mas é nóis É nóis, querido Valeu Tô fazendo live aqui na Twitch Se der, chega aí Já faz aquele merchan, né Merchandise, hein Vamos lá, Agatha Eu tenho que Pra monge, mano Pra monge Putz, pior que eu nem sei o que que monge pode ser Blood Elfa tem certeza Morre, velho Morre, velho Usa o bagulho Ah, o bicho que explodiu aqui perto, velho Bom, conseguimos ir pra fase 2 dela aqui Ah, caralho Tô fazendo pedra, como é? Nada Ah, velho Ah, velho O que cagou o rolê Foi eu ter tomado aquela Aquela pedra ali agora Que bosta Ai, ai Pandamon que é da hora mesmo Pior que é da hora Eu tenho um Um panda É, Hunter Cara, eu tomei ano a vida dela, velho Tá quase Agora falta o Eu tô usando muito a skill de dar daninha em área Quando não tem bicho nenhum Eu vou tentar segurar o máximo a onda dessa skill Porque eu tenho que guardar essa skill Pra poder Pra poder matar os Hades Tá desde ontem, velho Ah, eu não consigo fazer essa merda aqui não Comecei hoje O boss não dá dano Mas e esse míssil Eu tô tomando um míssil aqui Que tá foda Hum, demorou então Vou tentar Eu vou guardar o talho Pra poder liberar os Hades Matar os Hades E aí focado Em dar sangramento nela E seja o que Deus quiser Ô galera Se vocês quiserem que eu mude de sala ali pra cima Tranquilo, tá? Não? Não, não é bom Vamos lá Olha lá Já assumou Nesses puto Já tá morto Ai, gastei skill Bosta Eu não posso ver essa skill up Que eu já quero gastar, mano Não, não é bom Agora que ela chega lá em cima, ela já chega com 30 AD Ó, eu tô tomando um míssel aqui Ah, é do ZAD Consegui matar um Ah, ela sumonou esses puto junto Vai pra lá Você é chato, hein, velho Para de curar ela, mano Esses viados começaram a bater em mim Ah, nossa, eu tomei uma pedrada, velho Caralho, velho Foi muito quase, mano Foi muito quase, viado Leve minha ágata de novo Valeu pelas dicas aí Todo mundo que tá participando do chat, dando as dicas Brigadão Tenho certeza que assim a gente vai conseguir essa bagaça Tá dando, cara Tá tremendo aqui, velho Apareceu muito linda, mano Se eu conseguir Se demorar pra interromper, ela vai me dar dano de graça Beleza Beleza, mano Depois que eu tiro o shield dela, que eu interrompo? É isso? Tá Cara, foi muito quase, viado Foi muito quase Mano, acredito que sim, velho Porque tem um monte de build que você faz É, eu vi os tank E os tank é tudo igual que você faz Vamos lá, então Não é, ele sumonou o bagulho que explode ainda Suave, querido Obrigado Bem caveado Caralho, morre seus puto Eu esqueci de usar o tufão, mano Não tô usando o trink Delícia Ai caralho, o que eu fiz, mano? Ah, já era Caralho Caralho, eu perdi o tempo pra dar um interrupt nela E aí, Maico, beleza? Agora eu mosquei, mano Eu não vi a hora que o shield dela desceu O shield dela desceu É, exatamente, cara Exatamente Eu fiquei preocupado Cara, o Zad Esses dois Zad que cura É muito chato, velho Vamos lá Eu quero essa aparência, mano Não adianta Nem que eu faça 80 vezes Eu tenho 8 mil Coisa pra voltar aqui Eu faço 80 vezes Vamos lá Vamos ver A minha mecânica eu acredito que melhorou bem, velho Você viu, querido? Consegui Consegui arrumar a qualidade da live aqui Não sei porquê A Twitch tá boazinha comigo Sei lá porquê Eu tinha que mudar o nome da live, né? Botar a torre dos mages Não dá, velho Queria trocar aqui, ó Só pode ser trocado em área de descanso Bota pra sangrar Ai, gastei o negócio Que eu ia deixar pra stunar os caras Já comecei errado Não, não dá pra ser trocado em área de descanso Não, não dá pra ser trocado em área de descanso Não dá pra ser trocado em área de descanso Chama, chama Chama esses diabretes aí pra você ver agora o que vai acontecer com eles Vem, estoura pra cá Estoura pra cá, mano Aí, ó Agora eu gastei a skill e venho 30 nego Ai, sai desse poison Sai, sai, sai Ah, não acredito Vem, vem, vem pra cá, vem pra cá, viado Vem, 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 vem Isso Isso, explode aí Explode aí, tranquilão Não, não dê-nos o espaço Volta, meu Deus Tomei um bagulho Interrupt Ah, isso que fode Meu Deus Para de curar ela, mano Tentei, tô matando, não tô matando Aê, porra Morre, filha da puta Caralho, velho Caralho, borracha Eita, caceta Aqui é nóis, porra Cê é louco, irmão Cê é louco Nossa, que felicidade, velho Que emoção, mano Pô, valeu, pepetique Mano, sensacional, velho Muito obrigado pelas dicas Obrigado por falar pra interromper ela Cara Não fosse tu, era nóis Aí, mano Caralho Matamos essa puta Onde que eu entrego Aqui no malandrão, né Pegar aquele lobo lindio Agora eu vou ter respeito Nas ruas de De Dalaran Os caras vão começar a olhar E falar Esse cara aqui Foi lá e fez Galera, eu tô muito feliz Porque é uma aparência Que eu achava muito foda Tipo, é Pra vocês pode até ser fácil Mas pra mim É uma vitória bolada Olha o naipe do bichão Vem com o pai Lobo azul